O projeto proposta a lei que a organização no funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça não cria condição para que a gente tenha a experiência no número suficiente pela avança da instalação e da IDAC, que a função continua a ser assegura o Tribunal de Recursos. O projeto proposta a lei que apresenta o ministro de Justiça, Manuel Cárceres da Costa. O ministro de Presidência e o conselho do ministro Fidelis Leite Magalhães Atetem o governo aprova uma proposta a lei no Sejaruca para o Parlamento Nacional onde decide. Porta-voz do governo de Recursos, o ministro de Justiça e a equipa ralou um esforço a turma Timor-Leste e organiza o Tribunal de Cira onde acreditam. A proposta a lei que a organização no funcionamento do Tribunal de Cira é o bloco de Nadal para a turma, o Tribunal Supremo de Timor-Leste, não para o Tribunal de Cira organização no dia de lixo. Não é proposta a lei que a gente tem que o governo aprova. Mas como a gente tem que proposta a lei, a gente tem que o governo aprova, se a gente tem que falar para o Parlamento e o Parlamento pode ser decidido. Além de que o ministro de Justiça nos propõe que aprova o enquadramento jurídico que permite que a instalação jurídica administrativa no fiscal que encarrega que julga recursos de Cira e que, se decisão, órgão estaduniano, letizia o administrativo no fiscal Cira-Celuc. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.